Meu amor... Acho que exagero. Nunca vi coisa tão linda. Deixa eu colocar no seu dedo. Espero não ter errado a medida. Foi por isso que você pediu no outro dia a medida do meu dedo. Me enganou, hein? Me enganou direitinho. O que que foi? Tá com cara de que quer dizer alguma coisa muito importante. Eu quero que você se case comigo. A mulher que eu amo É o ar que eu respiro E nela eu me inspiro Pra falar de amor Quando vem pra mim É suave Como a brisa E o chão que ela pisa Se enche de flor A mulher que eu amo Enfeita a minha vida Meus sonhos realiza Me faz tanto bem Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também E você aceitou na hora, aposto. Eu dei um beijo nele, que valeu por um sim. Olha bem, que homem duro de entender linguagem simbólica. Tem que dizer sim, sim, eu aceito me casar com você. Sim, e de preferência com letras maiúsculas. Olha, eu dei a entender, mas eu não fiz desse jeito assim não. Te conheço. Fez o doce. Que doce, claro que não. Olha, eu juro que não tava nos meus planos casar agora. Nem agora, nem tão cedo. Que homem fixo não faz mais a minha cabeça. Ah, você tá entrando na minha, é isso? Não, senhora. Você gostou, vai em frente. Eu não. É o meu lema. Se eu olho e gosto, eu vou e pego. Sem culpa. A vida é aqui e agora. E se o mundo é um trem, como dizem, eu tenho certeza que o meu lugar é no vagão restaurante. Ah, eu não. Eu ainda sou romântica. Eu já fui. Não deu muito certo, porque os homens não respeitam as mulheres românticas. Aproveitam-se delas. Eles abusam das pobrezinhas. Não, senhora. Ninguém se aproveita de mim, não. É porque você é uma romântica que já apanhou demais. Aprendeu as duras penas, não foi? É verdade. Sabe o que ainda tem algumas cicatrizes dos dois últimos homens? Do que durou três anos e que eu não amei muito, e do que durou três meses e que eu amei demais. Por que os melhores quase sempre duram tão pouco? É verdade, né? É que nem brigadeiro em festa de criança. Todo mundo quer, não sobra nenhum. Você sabe que a mãe dele quer me conhecer? Ah, não, Helena. Ele ainda tem mãe. Ai, Alice, ele tem mãe. Qual o problema? Tem problema. Você falou que ele tinha mais de 50 anos. Não, não, não. Eu não falei que ele tinha mais de 50 anos, mas por volta dos 50. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Tudo bem. Quando é que é o casamento? Ele falou que quer que seja o mais rápido possível. Você não vai me dizer que você tá grávida? Não. Ainda não. Cuidado, hein? Porque casamento, tudo bem, não vai tirar pedaço. Se não der certo, bye bye, tô indo ali, já volto e não volto nunca mais. Agora, filho, não. Filho é pra sempre. Tira pedaço do coração. Não dá pra virar as costas e ir embora. É prisão sem grade. É prisão perpétua. Calma, tudo bem. A gente ainda não falou em filho. Ele que se contente com as três meninas que ele tem, mesmo que uma seja adotada. Já passou da idade querer filho homem pra levar no Maracanã, né? Mas você vai se casar de verdade? Acha que eu me casaria de mentira? Por que razão? Eu sou divorciado. A Helena é solteira. Que palhaça dessa? Mô, pois eu acho muito normal. Cala a boca, Isabel! Tá tão nervosa? Por que, Luciana? Eu chamei as três aqui... Pra comunicar... Que eu vou me casar com a Helena. Não. Não, 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 não! Deixa eu terminar, filha. Não me chama de filha! Lu, calma! Gente, calma! Será que vocês não percebem que essa situação é ridícula? E que expõe todas nós ao ridículo? Eu não me sinto nem um pouco ridículo. Eu não faço isso por obrigação. Só pra ser atencioso com vocês. E carinhoso também. São minhas filhas. Eu quero que saibam disso antes de qualquer outra pessoa. Toma um pouco de água, filha. Você precisa se acalmar. Você não pode fazer isso! Para com isso, Luciana! Deixa de ser infantil! E de pensar que eu sou propriedade sua! Se eu não quer aceitar, não aceite! Se eu não quer entender, não entenda! Dande-se! Eu sei o que estou fazendo! E vou fazer! O que é que você pensa? Que eu estou morto? Que só você, porque é jovem, tem o direito de amar, de casar, de ser feliz? Eu estou redescobrindo a minha vida. Reencontrando a minha felicidade. E sei que tenho direito a isso. E ninguém, nem mesmo você, que eu amo tanto, nem mesmo você, tem o direito de me impedir de ser feliz. Portanto, desista! E encare a situação com alegria também, porque se eu me sinto feliz, você deve se sentir também! Eu não me sinto feliz! Muito pelo contrário, eu me sinto infeliz! E eu espero que você também se sinta assim! Você não fala comigo! Não fala comigo! Nunca mais! Vá atrás! Vá atrás, sua irmã Mia! Ela não pode dirigir desse jeito, é um perigo! Calma, pai! Não ouve ela, não! Segue em frente! Ciúme e bobo!